A necessidade grande que no homem se expande É achar a solução Para um viver fecundo E achar a paz no mundo Para ter paz no coração Esta paz que o mundo quer Para o homem é mistério Encontrar-se com Jesus E ter no que ele dizia Que é preciso cada dia Carregar a sua dor Cruz da resignação Da bondade e do perdão Da amizade e do amor Não é a cruz de madeira Que alguém leva a vida inteira Sem haver nisso valor Não é a cruz do pescoço Que carrega o velho osso Sem conhecer a Jesus Mas que saiba o homem isso Em lugar da cruz de Cristo Venha o Cristo da cruz E com expressão de fé É que o homem chega até A carregar uma cruz No pescoço pendurada Tão bonita e enfeitada Numa imagem de Jesus Mas o que Jesus requer Para o homem ou mulher Que querer encontrar a luz Que eu tenha no coração E que alegremente então Bebe assim a sua cruz Cruz da resignação Da bondade e do perdão Da amizade e do amor Não é a cruz de madeira Que alguém leva a vida inteira Sem haver nisso valor Não é a cruz do pescoço Que carrega o velho osso Sem conhecer a Jesus Mas que saiba o homem isso Em lugar da cruz de Cristo Venha o Cristo da cruz